Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Os bombeiros voluntários de Itapes atenderam na manhã do domingo, 17 de setembro, uma ocorrida de incêndio e uma vegetação de taquareiras na localidade das Capivaras e interior de Itapes. Conforme os bombeiros voluntários, ao chegar no local foi constatado que o fogo que já estava queimando parte da vegetação na lateral da estrada foi causado devido a um cabo de alta tensão. Após os bombeiros voluntários controlarem as chamas, uma equipe da CE foi acionada e atendeu a ocorrência. Não houve registro de feridos.